O Ministério da Saúde decidiu antecipar em dois meses a campanha de mobilização contra o mosquito transmissor da dengue. E pede que a população se envolva no combate ao Aedes aegypti. E você, já combateu o mosquito hoje? Com essa pergunta, a campanha do Ministério da Saúde reforça o combate ao Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. A iniciativa reforça o apelo à sociedade e aos gestores de saúde sobre a necessidade de ações constantes. Qualquer lugar que acumule um mínimo de água é ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O inseto coloca ovos em locais de fácil reprodução. Por isso, a prevenção é tão importante antes do período das chuvas, condição ideal para epidemias. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo mutirões durante a epidemia. Lógico, precisa, precisa. Mas se tivesse feito no cedo, com certeza o risco de epidemia seria muito menor. A prevenção é feita durante todo o ano pela Vigilância Ambiental. O trabalho é de formiguinha, casa a casa, porta a porta. A gente pede que a população receba bem o agente, preste bem atenção nas orientações que eles vão passar. Mas muitas portas não são abertas para os fiscais. Quem aceita a fiscalização reconhece a importância do trabalho. Acho muito importante esse trabalho do governo, de educar as pessoas. Essa é uma convocação. A campanha publicitária usa depoimentos reais e de profissionais da área de saúde para sensibilizar a população. Mesmo sabendo o que fazer para prevenir, as pessoas ainda têm dificuldades de agir. O importante para as cidades, para os cidadãos, é pegar essa informação, mas não a jogar fora. Transforma essa informação em atitude.